Oi, Brasil. Oi, Brasil. Oi, sou o Maicon. Marcelo. Vou tocar o Zolo. Um, dois, três. É, eu não sei o que quisemos agora ali. Vou tocar Brasil isto. A vati. Isto, hrvotska. Mexica, lá nourstra mesmo. A vete. Ovo é Spaníá, Holándia, o Sepaníão. Ovo, não sei o, ovo é Holándia, a Itália, a Sveteca, mas é Itália. e isto brazilo e a indones, tu, como é tu ada, isto vekato, o Merselo e isto E aí, eu tenho 2, Spaninha, Mexica, Holandia, Spaninha, Holandia, e aí, aí, a Austrália, depois... Evo e ovo é Svonvode e Svoncenevon, Japansi, Engleska, Equador. Como se chama? Não sei como se chama Argentina Irã, Nigéria Nemačka Portugal Itália Uruguay Costa Rica Portugal Gana Amerikanci Korea Berga E Aros O 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